Fala galera, meu nome é Rodrigo Esse vídeo aqui é para responder a pergunta de um inscrito do canal Onde ele questionou se a profissão de DBA pode acabar E ele tem vontade de fazer um investimento nessa carreira, que é uma carreira que ele gosta Mas que ele tem medo que essa carreira suma do mercado Ele postou o vídeo de um canal de TI, onde a menina levantou essa pauta e fez lá os comentários dela E eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto Espero que vocês entendam, porque pode ser um vídeo muito nebuloso e confuso Saindo todas as paradas loucas da minha cabeça aqui Mas eu acho que alguma coisa de bom vocês vão conseguir tirar desse vídeo aqui É muito difícil você prever, caso você não seja um futurologo Como a mãe de Enak, que previa várias paradas interessantes aí Como a morte dos mamães assassinos Se eles tivessem ouvido ela, eles não iam entrar naquele avião Que o mundo vá tomar um rumo Ou que alguma tendência se torne realidade Mesmo que todas as forças do universo conspirem a favor Falando de investimentos saindo um pouco da carreira em si Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim Pô, eu quero investir numa parada, será que vai dar certo? Cara, todo investimento tem possibilidade de dar errado Tudo tem possibilidade de dar errado Pô, eu quero comprar o passe do Neymar Aí o Neymar, acontece igual o Dário Silva lá Sofre um acidente, é um puta perna Dário Silva chutava com as duas pernas Foi pro futebol de gente que só tem uma perna E é artilheiro hoje em dia com a perna esquerda Mas no caso do... Se fosse, se comprasse o passe do Adriano Imperador Que tem duas pernas Só a direita serve pra subir no ônibus Que acontece com o investimento? Tomou fumo Pô, comprei um apartamento, uma cobertura Pô, investimento bom Caralho, o cara botou um bar que toca funk o dia inteiro Na frente do teu apartamento Fumo Pô, eu quero investir, porra, no Uber Pô, o governo vai lá e cria um monte de regulamentação pro Uber Fumo Então, todos os investimentos Tem possibilidade de você tomar fumo Inclusive na sua carreira Pô, eu vou investir na carreira de petróleo e gás Porque é uma área boa, caralho Aí o Lula fode com a Petrobras Fumo Então, uma coisa que eu acho muito importante Muito importante É que você invista naquilo que você gosta Tem um jornalista chato pra caralho do Rio Grande do Sul Mas que é um cara que eu assisto praticamente todos os dias Chamado Luiz Carlos Prats Que ele diz a seguinte frase Aquele que trabalha com algo que não gosta Ganhe quanto ganhar Será sempre pobre Se eu não me engano, essa frase é do Rui Barbosa Mas o Luiz Carlos Prats, ele vive repetindo Então, a primeira dica E a mais importante de todas é Invistam em algo pra carreira de vocês Que vocês realmente gostem Caso contrário, vocês vão ser um profissional Que era melhor fazer um serviço público Um concurso público E ficar encostado lá ganhando dinheiro O dia inteiro Seja fazendo o seu trabalho ou não Então, a área de tecnologia Assim como todas as áreas Mas a tecnologia é mais cruel Porque ela tá sempre em constante mudança E os profissionais No mundo capitalista e opressor Que a gente vive hoje em dia Tá tendo sempre que disputar O seu mercado O seu lugar no mercado de trabalho E cada vez fica mais difícil A concorrência Então, você tem que estar preparado Pra estudar Estudar muito Estudar muito Estudar muito Estudar A vida inteira Ou Sei lá Ou é melhor você investir Sei lá Em uma outra carreira Então Eu vou tentar falar um pouco sobre isso Os caras As primeiras profissões Voltadas pra informática No caso Pra computação Moderna Depois da máquina De Von Neumann Por exemplo Onde começaram a surgir Os primeiros sistemas operacionais O Unix As linguagens B C C++ Existem outras linguagens também Como ADA Se não me engano é ADA Existem várias linguagens lá E Talvez aqueles caras Que Que começaram ali Aquele movimento Lógico que eles eram caras visionários E tal Mas talvez muitas daquelas pessoas ali Que estavam no meio Nem imaginassem Nem sonhassem Que em 2018 As coisas iam estar Como estão hoje Por exemplo No ano 2000 Era pra ter carro que voa E até hoje Não tem carro que voa Tem drone Mas não Não é a mesma coisa O carro que voa O skate que voa Era muito mais Tudo é muito mais legal Do que drone Drone é tipo um aeromodelo O escroto Que não Que nego fica usando Pra botar Porra Fazer vídeo de viagem No No youtube E Esses caras Talvez não tenham imaginado Que Tudo se transformaria Da forma que se transformou É É sempre bom E Eu não acho Interessante Pra determinadas áreas Da sua vida Você ser um cara Pé no chão Entendeu Eu acho que Os caras que são sonhadores São aqueles caras que Realmente conseguem Transformar o mundo Talvez um cara que viveu lá na época Um pouco antes do Thomas Edison Lá e do Nikola Tesla Nunca tivesse imaginado Que um dia Ele pudesse Apertar um botão na parede E uma luz Se acender E iluminar Todo aquele ambiente Onde ele está Mas os caras Que eram sonhadores Por exemplo Tesla Lá e o Edison Sonhando Desenvolveram A porra Que foi Porra Sei lá A invenção mais importante Pra humanidade Que foi A descoberta Mais importante Pra humanidade Que foi A energia Elétrica Então Apesar disso Apesar de todas as evoluções A profissão de cientista De computação De engenheiro De computação De programador Tá aí Até hoje Ela é igual A profissão Que os caras Exerciam lá Naquele momento Não Não é igual Ela se transformou E se transformou Em diversos aspectos Apesar dela continuar Existindo até hoje O que vai acontecer Com a profissão De banco de dados Assim como Todas as outras profissões Elas se transformam Elas evoluem E se transformam Existe Começou lá Com banco de dados Relacional Tem banco de dados Multidimensional BI Big Data Análise de dados Então Existe uma gama Imensa Imensa Pro cara Que 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 É um cara Entusiasta Um cara Que gosta De banco de dados Atuar E o que acontece Quando você está Tão Inserido Naquele meio É que você não percebe As mudanças Que acontecem Muito rapidamente Então você está Tão inserido Naquele meio Ali Que você não percebe Que as coisas estão mudando Mas elas estão mudando Elas estão mudando Antigamente E existe até Essa profissão ainda O cara Que conserta Computador Existia O cara Que consertava Computadores Dentro da empresa E depois Aquela profissão Ele foi evoluindo Para o cara Que dava suporte Aos usuários Depois o cara Que estava dando Suporte Aos usuários O cara Começava a mexer Com rede De computadores Começava a mexer Com Da suporte De sistemas operacionais Começava a mexer Com sistemas operacionais Servidores Daqui a pouco O cara estava Administrando a rede E as empresas Começaram a criar Uma série de sistemas operacionais Que serviam Para você Administrar Redes Administrar Usuários Administrar Arquivos E pastas Você Talvez Não imaginasse Que segurança De informação Seria uma profissão Hoje em dia Na área de informática Tão forte Que a confidencialidade Dos teus dados Fosse tão importante Hoje em dia Não imaginasse Que isso seria Tão importante Hoje em dia Que tudo seria Online E que ia ter Uma porrada De gente querendo roubar Dados E fazer merda Com esses dados Então As coisas vão evoluindo Vão evoluindo E cabe a você Estar sempre pronto Ali Para estar Dentro do mercado De trabalho Você vai ter que estudar Sempre Por isso que eu recomendo Que você goste Daquilo que você está investindo Goste da profissão Que você está Que você escolheu Não adianta o cara Entrar Numa faculdade De informática Ou simplesmente Começar a estudar Um monte de certificação Porque ele viu Que dá dinheiro Quando na verdade Ele não gosta Daquilo E você vai ter Que estar sempre pronto Para acompanhar O mercado E as mudanças Do mercado Senão você vai ser O cara que fica Para trás Eu conheço Muita gente E muita empresa Que parece que está Preso nos anos 2000 Ali Os caras investem Em Firewall Para poder bloquear O Facebook Do funcionário Que não trabalha Entendeu Todo mundo sabe Que a produtividade Hoje em dia É importantíssima Você perde tempo Com treinamento Com a produtividade Você investe No funcionário Aí você vai ver Que você bota o funcionário Ali dentro E o cara não trabalha Aí o cara pensa assim Porra Mas O cara não trabalha Porque o cara fica No Whatsapp O cara fica no Facebook Aí o cara quer bloquear Lá no Fire O Facebook do cara O cara simplesmente Pega o celular e usa Então Você investiu Naquele cara ali Mas as vezes É muito mais fácil Você se desfazer Daquele investimento E colocar As tuas forças Os teus recursos Num outro investimento Que tem mais tendência A dar certo Do que você Ficar dando murro Em ponta de faca Naquele ali O cara não gosta De trabalhar Nada vai fazer ele trabalhar Então Porra O cara tem uma empresa média Aí o cara Porra O cara está investindo Em segurança De informação O cara está investindo Em servidor O cara está investindo Em Fire Para bloquear os caras Quando ele na verdade Ele poderia estar investindo Em outras coisas Ele está tendo que se proteger Ali dos próprios funcionários Se o cara não gosta De trabalhar Pega e manda o cara embora Que você resolve o problema Ou contrata outro E assim que vai É A própria área De infraestrutura É uma área Que sofre Muitas e muitas E muitas mudanças Antigamente Os caras simplesmente Mexiam Com sistemas operacionais Mexiam com Firewall Mexiam com rede Mexiam com switch E em determinado momento Os caras tiveram Que começar a mudar A lidar com servidores De correio eletrônico Redes sociais Intranet Hospedagem de serviços Na web interna Depois isso mudou Para hospedagens externas VPN Interligar As suas empresas Lá Aí o cara Tinha que contratar A operadora Aí a operadora Tinha que fazer lá Uma malha MPLS Então Tudo foi se transformando Aí o cara vê Porra Agora aqui Eu estou com a minha estrutura Eu completa Aí começa a surgir O conceito De virtualização Ou seja Aqueles servidores Que o cara tem ali Estão gastando Muita energia E não está valendo a pena É melhor você comprar Um mega servidor Que tem um processador Mais novo E econômico Que tem uma quantidade De memória Para você Virtualizar Todos aqueles serviços Ali dentro Então o cara Começa a aprender O conceito de virtualização Aí o cara Pô Virtualizei tudo E agora eu tenho tudo Numa máquina virtualizada E se essa porra Dessa máquina Explodir Aí o cara Entra no conceito De clusterização Então Tudo Vai evoluindo Aí daqui a pouco O nego fala Porra meu irmão Tu tem que estar na nuvem Porque está tudo na nuvem E alguém chega lá Para o dono da tua empresa E fala assim Meu irmão Agora o boom É a nuvem E o cara vai ter que aprender Nuvem Então As coisas vão evoluindo E o cara Que gosta Daquilo Que ele Que ele faz Pode ter certeza Que muito antes Do chefe dele Chegar para ele E falar assim Porra agora O boom é nuvem O cara já sabe Trabalhar com nuvem Já sabe quais são as empresas Que estão Bombando no momento Já sabe qual é a tecnologia Que ele tem que aprender É o programador Que está de olho Ali na linguagem Que ele Que vai se tornar Uma linguagem É cobiçada Pelo mercado É o programador Que desenvolvia Formulário Para a internet Lá no boom Da web 2.0 E agora o cara Está voltado Não agora Porra Eu quero aprender Redes neurais artificiais Eu quero Aprender de Pilearn Eu quero Aprendizagem de máquina Mecatrônica Então Tudo vai evoluindo Cara Tudo vai evoluindo Eu não estou aqui Dando o caminho Das pedras Não Porque se fosse Fácil achar O caminho Das pedras Muitas pedras No caminho Não seriam ruim Então Eu acho que é isso Se fosse fácil Achar o caminho Das pedras Umas pedras No caminho Não seria ruim Essa é a frase Correta Então o caminho Das pedras É difícil você encontrar O caminho das pedras Então você encontrando O caminho das pedras Aí é só você Seguir em frente E você se esforçar O recado Do vídeo É esse Não se preocupem Se a profissão Que você está escolhendo Vai acabar Ou não Se preocupa Se você gosta Ou não Daquilo Existe Mercado Para quem mexe Com Com a S400 Com a S400 Com o mainframe Com o Unix Existe mercado Para tudo Existe uma questão Agora Que está vindo Com força E eu tenho Quase certeza Que vai vingar Hoje em dia Quando você compra Um switch Um box Um switch Um appliance Você tem sempre Um software Embarcado nele Por exemplo Você compra um Cisco Ele vem com o IOS E você não pode pegar Um sistema operacional Da Juniper Ou sei lá Microtech Ou qualquer outro Software livre E embutir Nesse Nesse switch Você não pode fazer isso Hoje em dia Só que o que estão inventando Estão inventando switches Sem sistema operacional Que são possíveis Você instalar Um sistema operacional Linux Dentro dele E trabalhar Com soluções Open source Ou soluções livres Ou mesmo Soluções pagas O que acontece ali Eu posso comprar Simplesmente um switch Sem sistema operacional E botar uma distribuição Linux lá Se eu não me engano Tem o open switch Tem o comulos Ou comulos Eu não lembro direito O nome da solução Mas o open switch É uma dessas soluções E fazer basicamente Tudo que um IOS faz Talvez não tenha Sei lá Suporte lá Ao EGRP Que é da Cisco Não sei se a Cisco Já abriu essa porra também Mas É uma coisa Que é uma tendência É uma evolução Das redes de computadores Tem também Do Next Generation Network E tem da Existem vários conceitos Entendeu De pessoas Por exemplo Hoje em dia Se você tem um switch Gerenciável Você tem vários switches Gerenciáveis Você tem que entrar Em cada switch Para gerenciar aquilo ali Imagina que você tivesse Um sistema operacional Que pudesse gerenciar Todos aqueles switches De uma vez só E isso é um conceito Que está sendo criado A gente já teve até Um Um inscrito do canal Que me mandou Um artigo científico Que ele fez sobre isso Então isso é uma coisa Que vai chegar ao mercado Então São evoluções Evoluções De velhas profissões Que a gente tem Sempre vai ter mercado Para o cara Que se dispõe ali A evoluir Sempre vai ter mercado Para esse cara Não se preocupe Se Se a tua profissão Vai acabar Ou não Você Se for um bom profissional Você vai evoluir Junto com a tua profissão Quando ela estiver se transformando Então Esse é o meu recado Procurem sobre as informações Que eu falei Procurem sobre os Os switches aí Whitebox Procurem sobre Big Data Redes neurais Linguagem de aprendizado De máquina Python Que vocês vão Conseguir encontrar Uma coisa Que vocês gostam Caso vocês gostem Dessa área De informática Então Espero que eu tenha ajudado Espero que eu tenha Para entender aí As loucuras Da minha mente Não fiquem com essa porra De gerência de projeto Não Que isso é chato Para caralho Coisa de jovens dinâmicos Knel Se inscreva no meu Knel Cara Aqui é tudo Inscreva Fui 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 Fui